Música Bem pessoal, em tempos de pandemia, todo cuidado é pouco em relação ao coronavírus, a contaminação, a disseminação da doença. Nós aqui da TV Assembleia estamos tomando todos os cuidados, todos os dias estamos nas ruas, fazendo as reportagens, as externas, tomando todas as medidas de prevenção e de combate ao coronavírus. A informação nesse momento é importante, é providencial, o trabalho do repórter, do cinegrafista é imprescindível para que a gente possa levar essa informação da melhor forma possível até você, telespectador. TV Assembleia é o que liga! TV Assembleia é o que liga!